...lebal a tiga nas certos e... ...a vez que eu cria para tiga... ...mode que eu consiga esquecer... ...o namorado que eu tinha... ...que nos faz foto com o dinheiro... ...que nos manifesta vitória depois de ter a falha... ...e...mode... ...de o ponto, Zé... ...o que é fazer assim... ...e depois espera... ...não, não... ...firdir, firdir, 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 firdir... ...firdir, firdir... ...a nós não tem que trabalhar... ...firdir factos... ...ele não tem que trabalhar... ...ele não tem que trabalhar... ...firdir factos... ...e ele tem que responder... ...e ele tem que responder... ...ok, ponto... ...ponto, responde... ...então de ponto continua... ...ok, Vanessa... ...e qual é o ponto para o... ...pira o ponto? Deixa eu amar a coisa Não, deixa eu amar a coisa Não, vou Filho, filho, aquele assunto Não, é aqui o Flam Filho, aquele assunto Esqueça Ele pergunta o que fazer É para mim que eu falo naquele assunto Ah, então Hoje Relacionado, filho Filho, filho, hoje Hoje é que eu falo Hoje é que eu falo Não, eu falo Não, eu falo Já tranca Não, disse ele já tranca Já fica um bolo Já tranca tudo? Não, já tranca sim Já tranca, já A minha casa A minha casa E Filho, será a minha casa É para fugir de verdade? Não É que eu quero responder Eu quero perguntar Mas, Filho Filho, Filho Filho, mora que eu falo naquele assunto Mora que eu falo naquele assunto Mora que eu falo naquele assunto Sabendo que a tua gosta E ainda assim És namorado Que a carta quer responder Por mora que você põ mora Hã? Vaneazô Sai o botão dentro Fergie, a boca é apagada na internet Sei o botão dentro Fergie, a boca é apagada na internet Hã? A boca é apagada na internet Ai que nem a internet? é a boa hora que alguém que você trabalha que a internet vai que tem algum que estão a falar já vem Vanessa devia estar a falar ou fazer alguma outra manipulação e por isso e Vanessa e é curioso e calma mas o puriflã Vanessa o puriflã Vanessa o puriflã Vanessa responde responde Vanessa a boa hora que a gente já me fala ainda que eu falo sobre minha ex eu sinto que é minha ex que saiu ok assunto é cabuês mas Vanessa a boa hora que a gente passa que os dias de tudo está no papo e na boa que dia que me fala não é isso a boa hora que a gente vai a boa hora que eu falo é meu ex a boa hora que eu falo é tudo e filho de é que eu mando a palavra você está considerando mas José é que eu conto a mentira ok ok é que eu conto a mentira então mas eu falo mas nesse momento ali eu falo você vai fazer outra pergunta é que aqui se responde ok então eu não estou a fazer outra pergunta então eu também vou para outras perguntas você faz outra pergunta então eu não estou a falar de bocudo nem de quilo nem de prego é que ela é que ela é que ela não não mas espera primeiramente foi graças a eles que não teve assunto não a mentira é que eu estou a seguir eu ainda estou a seguir vai ele tudo mentira é que eu falo é o snack ok ok então eu falo eu falo de bocudo eu estou a correr traz a Vanessa para o assunto e para o amor eu vou fazer uma uma artista não eu vou fazer uma muito antes de prego muito antes de prego ok então eu fui José na live toma não não a mentira a mentira fala assunto de mim com Vanessa ok ok bom que Vanessa ok mas problema ninguém ninguém que acerta para o assunto ninguém nada para o de assunto que está que está na YouTube que nós ó José assunto como é para o YouTube assunto é assim Vanessa é minha noiva é minha esposa futura esposa exatamente esse esposo ok então eu quis falar sobre mim fazer perguntas sobre mim e ela no nosso plano de futuro então Vanessa Vanessa e você que atirou no Fildi José Fildi fala com Vanessa e fala com o parede eu tenho tempo você quer crer José Fildi 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 que eu odia não é bom José é que é José responde José sinceridade pronto sinceridade ok vai lá então já está que é mesmo não está para fazer perguntas não não vou usar uma de pergunta eu odia não é bom Fildi é carinheiro que eu odia sinceridade sinceridade e Fildi me odia sinceridade e Vanessa a carta tem amor de trabalho não é amor de José nunca entendo mas não tem amor de trabalho sim mas que ela nunca perguntou se você trabalha ou não e outra pergunta não um Fildi idoso me odia para sinceridade não por minha que ela é que um Fildi gosta igual não continua então Vanessa há pouco tempo que o Fildi que bota flama no nome sincero pouco tempo mas sinceridade tem muito tempo tem alguém hoje é ministro de igreja que vale nada hoje alguém mostra sinceridade é uma coisa que sou esperto pouco tempo ok e qual é tipo de confiança qual é tipo de qual é tipo de pronto de assunto ou coisas que nós temos boa com o Fildi que já garante Fildi será que boa Bocata usa Fildi não pergunta será tem nada que garante Fildi dentro de alguém que é que basta mim e mostro melhor pessoa que ela ponte sim Fildi é boa pessoa para todos que é boa pessoa com ela mas agora é que bom tem amor amor para o Fildi para o Fildi para o Fildi para o Fildi ah para o Fildi entendo 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 então é mesmo amor que tem para o Fildi não para o Fildi tem um Fildi que é mais melhor do que alguém não sabe sim minha Fildi praticamente se você crê não está apresentado ele está ali que ele é no caso não minha Fildi minha Fildi tem esse quarto ele tem televisão um com dois esse ali que ele é minha Fildi minha Fildi aí ele está mais direito com o Montragan que está e onde seja que está Bruto plaza que ele é minha Fildi então eu vou crer filha eu gosto de Fildi de cima a mim gosto de minha Fildi então quer dizer para mim eu vou catareto com minha Fildi então eu vou catareto com o Fildi então e use a sua de boca para fora não eu vou Flávio montareto com o Fildi não Flávio Flávio ok então mas a boca também é Flávio a boca também é Flávio mas ainda é meu gosto de prêmio a roupa morre que tem que estar repita em nome de Mose José a não nunca recebe beleza não recebe Flávio 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 a boca Flávio não está com o meu cachorro é verdade a boca não está dentro com o meu cachorro não está com o meu cachorro quem está garantindo uma angostarinha é gente tem que estar com o meu para o meu não passa tudo o que tem ali está falhando a boca sai a boca e a faixa a boca acaba mais baixindo ok então Flávio hoje em dia eu gosto de quem hoje em dia eu gosto de quem para o meu que eu vou ter duas que eu respondo eu tenho um problema com o gosto a minha gosto não é cachorro eu vou responder rápido Flávio hoje em dia eu gosto de quem e Vanessa Vanessa acorda eu vou buscar com o filho normalmente tem que ter gosto de filho de quando eu vou logo que vou alguém que ame Flávio José alguém tem que ter falha convive atração e gosto e posso ter amor você sabe que ela ok então o filho ainda tem que ter trabalho tchau você vai tudo moço gente toma o José dá like eu não eu vou logo montar mas isso alimenta bem contra ele só José a ponte é isso ainda está flamando então olha para morte a mim não está ama nesse mundo nem é filho e minha mãe pedindo coxas dele sem paz